O Ministério da Saúde, em parceria com a Escola de Governo Fiocruz Brasília, está com inscrições abertas para o curso Políticas Informadas por Evidências em Assistência Farmacêutica, destinado a todos os profissionais de saúde e gestores do Sistema Único de Saúde. Os alunos poderão conhecer o contexto e funcionamento das políticas informadas por evidências e o uso de evidências para a tomada de decisão no contexto da assistência farmacêutica. Durante todo o curso serão oferecidos exemplos, leituras complementares e exercícios, onde você terá a oportunidade de conhecer os principais conceitos e regulamentações sobre políticas informadas por evidências. O curso terá duração de 80 horas e será ofertado no ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Governo Fiocruz Brasília. Garanta já sua vaga!